Música Quero estar ao pé da cruz Que tão rica a fonte Corre branca a salutar Desciam no monte Sim, na cruz Sim, na cruz Na cruz De gloria Pois Enfim Vou descansar Salvo Além do Rio Aprender Ao pé da cruz Graça Amor Achou-me Matutina Estrela Ali Ai Os seus Mandou-me Sim, na cruz Sim, na cruz Na cruz Vem Vem Glorio Pois Enfim Vou descansar Salvo Além do Rio Sem, na cruz Sempre a cruz Jesus Meu Deus Queira Recordar-me Dela Sombra Salvador Queira Segura Sombra E Sombra Sim, na cruz Sim, na cruz Sim, na cruz Na cruz Vem Glorio Pois Enfim Vou descansar Salvo Ao valendo o rio Jumbo a cruz Arbendo em fé Sem terror e vigio Para a terra onde eu vou Santa bem o rio Sim, na cruz Sim, na cruz Na cruz bem o rio Pois enfim vou descansar Salvo além do rio Graças a Deus Aleluia A cruz bem o rio A cruz bem o rio Graças a Deus